A disputa entre motoristas de táxis e do Uber ganhou mais um capítulo violento hoje. Uma briga no aeroporto no início da manhã. A investigação vai apontar se foi apenas lesão corporal ou se o caso vai ser tratado como tentativa de homicídio. A confusão começou próximo a esse café no segundo andar do aeroporto. Três motoristas do Uber que estavam aqui encontraram três taxistas. A partir daí, cada grupo conta uma versão diferente. Este taxista mostra a marca de um soco que teria dado início à confusão. O que aconteceu foi que ele começou a ofender nós à distância, começou a dizer que ele ia trabalhar, que o único jeito de tirar ele dali era na porrada, que eles são uma quadrilha e que se eles quisessem eles iam puxar onde eles quisessem. Isso é o único jeito de tirar ele na porrada. Um deles me chutou, eu identifiquei a pessoa que me chutou e isso provocou um tumulto, porque meus colegas foram apartar e eu fui tentar tirar os meus colegas dali para não acontecer um tumulto maior. Os taxistas dizem que os motoristas do aplicativo estavam abordando passageiros dentro do aeroporto para oferecer corridas. Eles negam. O motorista ali, ele entrou no saguão com o aplicativo, ele foi para o terceiro piso, ele veio embaixo e oferecendo, inclusive oferecendo o serviço do Uber. E quando nós saímos ali, ele estava no saguão, estava mais dois com ele e tinha mais dois, estava em cinco o motorista do Uber ali. Não tinha nenhum passageiro chamando no aplicativo, nem nada. A gente tinha acabado de sair lá de cima para tomar um café. O caso está sendo investigado pela delegacia de polícia civil que fica dentro do aeroporto. Todos os taxistas já foram ouvidos, mas é o depoimento de um motorista do Uber que pode mudar o rumo da investigação. Cristiano Lemos, que aparece de blusa xadrez nas imagens das câmeras de segurança, teria sido esfaqueado depois por um taxista. Ele foi levado para o Hospital Cristo Redentor. Ele pegou a faca do chão e disse, eu vou lá pegar a minha arma. Aí nós voltamos para dentro do aeroporto, para não ficar mais sério. Faca não, foi brega teve, brega teve. Por enquanto, o caso está sendo tratado como lesão corporal. Se for confirmada a agressão com faca, passa a ser tentativa de homicídio. Houve uma rixa entre eles e se leva a acreditar que foi uma lesão corporais. Por isso que eu quero ver a extensão desse ferimento. Mandamos então todos a exame de lesões corporais, para depois sim, no fim, se decidir o que vai fazer. Se for uma tentativa de homicídio, nós mandaremos para a DHPP. Se não, será fechado aqui mesmo e remitido para a justiça.